É um momento importante, que é o momento que criamos o Diretório de Alagoas, que até o momento a gente estava em comissão provisória. E hoje o objetivo do partido é expandir esse partido dos 102 municípios de Alagoas, para fazer um partido cada vez mais forte. É um partido hoje que, no cenário nacional, é muito importante e vamos torná-lo muito importante aqui em Alagoas. Temos um deputado federal, que é o doutor Alfredo Gaspar, temos um senador da República, que é o Rodrigo Cunha. E hoje participamos de um grupo que é liderado pelo deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara. Hoje é uma eleição que faz o Diretório do Estado de Alagoas, no qual sou reconduzido à presidência desse Diretório. Eu quero dizer aos alagoanos que a União Brasil é um partido que tende a expandir em todo o Estado de Alagoas. É um partido que é administrado hoje por uma turma jovem, uma turma que tem potencial de crescimento político em Alagoas. O objetivo do partido agora é fazer diretório nos 102 municípios, participar ativamente da eleição, das próximas eleições de 2024. E com certeza, não tenho dúvida mesmo, que vamos fazer um grande número de prefeitos. Vamos ser um dos partidos que vai fazer mais prefeito em Alagoas. Feliz você, a União Brasil 44.